Eu realmente pensava-se da mesma maneira que com os meus 88 anos, já aqui eu não estava. Não sou surto em que eu não vou ler tudo, metade, vai ser entregue à mesa. Obrigada. Nas últimas eleições presidenciais, eu votei em Henrique Neto, que era Presidente da República, mas apoiei, ao mesmo tempo, Paulo Morales. Desenculpido com o resultado das eleições presidenciais, foi com satisfação, quase com um espírito de alívio, que tomei conhecimento da Frente Cívica e a ela logo adri em pensamento. Como o tempo não joga ao meu favor, não quis esperar por nenhuma reunião na região de Abrantes e aproveitarei uma das minhas filhas, que estava ali, a demorar no Porto, para vir a esta sessão. Nessas experiências vividas, ficaram algumas preocupações que agora vieram lá de cima. E, principalmente, as preocupações dizem respeito à própria Frente Cívica, à nossa organização. E, então, pergunto, como vamos conseguir as receitas necessárias à atividade da Frente Cívica? Por muitas e boas vontades e ásia, vai ser preciso engargar dinheiro. Seguir que em cada núcleo que venha a ser criado, sejam feitos exercícios de brainstorming para descobrir fontes e que todas as ideias que ocorrerem sejam enviadas, sem qualquer corte, para a Secretaria Geral da Frente Cívica. Como vai ser a nossa organização? Qual vai ser a liberdade e responsabilidade dos aderentes à Frente Cívica para tomar a inercer a iniciativa? O nome do nosso movimento não poderá ser modificado? A designação Frente Cívica, para mim, está demasiado mobilizada e não me parece, ou, aliás, parece-me pouco mobilizadora. Eu tive uma experiência que resultou com um sológeno, digamos, um nome que agora surgiu. Seria BBC de Termagal. Desculpem, essa era a minha, na verdade, era o nome que eu dei ao movimento que fiz há muitos anos. Seria, portanto, no nosso caso, a BBC de Portugal, como sigla de Brigada do Bem Comum de Portugal. E como vamos divulgar os nossos princípios, os objetivos e a atividade? Avaliar pelo escândalo que foi a não cobertura das campanhas de Paulo de Moraes e de Henrique Neck pelos órgãos de comunicação social não é desesperar deles qualquer abertura à sua difusão. Vamos escrever as informações regionais? Vamos aproveitar as redes sociais? Era bom pensar, na verdade, que os velhinhos como eu navegam muito mal no Facebook ou no Facebook. Vamos desenhar cartazes? Vamos inventar slogans? Por exemplo, acabar todas as nossas mensagens com A ruta já começou, a banho da nação, unidos venceremos. Vamos espalhar canções? Não tem só o músico. Está a fazer. Então vou terminar deixando a letra para o meu salto. Ricos e pobres, zeninguens, hidalgos, brancos e pretos ou de outra cor, Homens, mulheres, géneros e marretas, irão fazer um Portugal melhor. Vamos em frente, embora com cuidado, sem à direita ou à esquerda desviar. Só no caminho da honestidade, para podermos Portugal salvar-me. Seja semente, neve, embola, ondulação, por muito pequena que ela agora nos pareça, se a tratarmos com cuidado e com paixão, nada no mundo impedirá que ela cresça. Será uma árvore, uma avalanche, onda de fundo, para mudar o tristelar em que vivemos e transformar este cantinho em que crescemos, em um jardim muito envojado em todo o mundo. Os tubos, os sonhadores, vão acordar e acender de novo a fé perdida num Portugal com gente séria a governar, em que dê gosto de viver a nossa vida. Obrigada.